O Conto do Peter Rabbit e do Primo Benjamin Versão Brasileira, Master Sound Ai, Fox, não me empurre assim! A mamãe diz que eu posso levar a cesta Mamãe, ela puxou as minhas orelhas! Muito bem, crianças, agora chega! Vamos, queridinhas, vocês vão brincar no campo! Lá, 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 lá... Ou lá na estrada! Mas, não entrem no Jardim dos McGregor Seu pai sofreu um acidente lá Ele foi posto numa torta pela Senhora McGregor Ele foi posto numa torta pela Senhora McGregor Agora vamos e não façam peraltices Eu vou sair Peter, vamos lá para o Sr. Rabbit! Acho que não Então, a Senhora Rabbit apanhou a cesta e sua sombrinha e foi para a padaria pelo bosque Vejamos, um pão de centeio e também um, dois, três, quatro, cinco pãezinhos Benjamin! Peter Rabbit! Ah, só posso estar com você amanhã debaixo do grande pinheiro Flux, Flux, Flux e Rabo de Algodão Que eram boas coelhinhas Saíram pela estrada para apanhar amoras Mas Peter Rabbit, que era muito sapeca Correu direto para o Jardim dos McGregors E se espremia pelo portão A mamãe não vai descobrir E além do mais Eu sei que eu corro bem mais do que o Sr. McGregor Está se divertindo, hã? Ah, cenouras, minhas favoritas Puxa! O Benjamin nem vai acreditar Ah, não! Não está passando bem? É, mas não posso deixar ela sair sozinha Alguém pode pegá-la Ah, ah, ah Ah, ah Por acaso é uma dorzinha de barriga? Ah, ah, não estou me sentindo bem É pior que o Sr. McGregor Ah, 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 ah Acho que aquela não estava muito boa Ah, é melhor eu comer um pouco de salsa Ah, ah Ah, ah Sr. McGregor Ah Socorro Pare, ladrão Volte aqui, seu pesquinha Ah, não Vou terminar com o meu pai Ah, ah Onde está aquele peste? Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Peguei você Socorro Pare Plárdia Claudio, eu pego você. Não! Lá se vai meu outro sapato. Eu te pego. Onde estou agora? Tenho que sair. Tenho que sair. Será por aqui? Não! Acho que é por aqui. Ou seria por ali. Não sei. É aqui. Vamos, Peter. Saia daí. É aqui. Olha que chefeira e mora. Vai, Peter. Vamos. Não adianta. Nós voltamos e ficaram presos. O Sr. McGregor vai me colocar numa torta. Vem, força, saia daí, Peter. Vem, força, saia daí, Peter. Vem logo, tenta sair daí, Peter. Rápido, o Sr. Magrego de Envido, vamos. Vamos, rápido, Peter, rápido. Mas força, vamos, Peter, vamos. Você precisa sair daí. Vamos, Peter, saia daí. É isso mesmo, Peter, vamos lá. Vem logo, Peter, reba. Vem, força, vamos. Vem daí. Sei que esse coelho está por aqui. Eu vou encontrá-lo. Quanto a isso, não há dúvida. Vamos ver. Eu quero ver seu bandido. Eu sei que você está aqui. Ai, ai, ai. Tchê! Pare! Pare, ladrão! Por favor, madame, pode me dizer como chegar ao portão? Por favor, me ajude. Qual o caminho? Quer queijo. O meu primo Benjamin me avisou sobre os gatos. É o portão! O portão! Posso ver o portão? Pare! Volte aqui, seu bandidinho! Pare! O portão! O portão! Ah, não! Meu casaco! Meus sapatos! Ah, não! A mamãe vai ficar brava! O que eu vou dizer a ela? Não posso voltar lá? O Sr. McGregor vai estar me esperando! Estou atrasado para o jantar! Não! Peter Rabbit, atrasado de novo! Onde você esteve? Não, no Jardim dos McGregor de novo, eu espero! Onde estão as suas roupas, hein? Não vai me dizer que perdeu suas roupas de novo, vai? Ah, mas será que você não percebe que é a segunda jaqueta e par de sapatos que você perde em duas semanas? Olha, você vai direto para a cama e sem jantar! Mas você não está com boa aparência! Eu vou lhe dar um pouco de chá de camomeiro! Cuidado com os seus aventais! Beba isto que vai lhe fazer muito bem! O Jardim dos McGregors! Agora, Arthur! Boa noite, mamãe! O Jardim dos McGregor do Mar doors José Fina Bunny, chá e ervas! Pronto, muito bem! Já estamos quase prontas! Onde está o Peter Rabbit? É melhor que ele fique em casa hoje! O Rabo de Ogodão, arruma estes saquinhos pra mim, sim? E o seu primo Benjamin não apareceu hoje? Não, mamãe. Café da manhã. Hora do almoço. Hora do chá. Hora do jantar. Café da manhã. Onde está Peter Rabbit? Eu marquei aqui na estrada ou disse no pinheiro? Isso. Ou talvez... A senhora está errada. Pense em tudo o que eu fiz por ela. Você está me ouvindo? Seu mal agradecido. Olha, lembre-me de comprar uma nova travessa. E afinal, fui eu quem preparou toda a última reunião. Não fui? Você sabe. Uau, que sorte. Os McGregor saíram. Eu tenho que achar Peter Rabbit. Eu só não quero ver a tia Josefina. Quando eu vou lá, sempre acabo quebrando alguma coisa. Poxa, Peter Rabbit. O que você fez? Quem pegou as suas roupas? Um espantalho no jardim dos McGregors. E você vai rir de mim? O senhor McGregor quase me pegou. Eu só estava passeando. Bom, eu comi algumas coisas, mas você precisava ver a cara dele. Não, não. É isso que eu queria dizer. O senhor McGregor saiu com a carroça e a senhora McGregor vão passar o dia fora. E ele estava usando as suas melhores roupas. Pois eu espero que chova. Veja ali. Elas estão no espantalho. Ei, olha só que chapéu mais bonito. Vamos procurar o portão. Você estraga as roupas passando debaixo do portão. Olha, o modo certo é descer por uma árvore, Peter. Puxa, cuidado, Benjamin. Ah, vamos lá, Peter Rabbit. Você consegue. Vamos. O que está achando disso? Eu acho que minha jaqueta encolheu. Ei, olha os sapatos. Estão cheios de água. Aqui, pegue. Minha mãe vai ficar muito brava. Ah, a titia nem vai perceber. Vamos levar um presente para ela. Umas cebolas, talvez. Vamos. Podemos usar o lenço para carregar as cebolas. A titia vai ficar bem contente. Acho melhor não levar tantas, Benjamin. Eu vou deixar cair tudo. Experimente isto aqui. Hum, que gostoso. Que eu quero é ir para casa. Ah, não se preocupe tanto, Peter Rabbit. Papai e eu sempre aparecemos por aqui. Apanhar alface para o jantar aos domingos. Hum, não vamos conseguir subir na árvore com as cebolas. Vamos tentar outro portão. Vamos lá com o Peter Rabbit. Estou fazendo o que posso. Por que você não ajuda? Ah, não. Cuidado, Benjamin. Cuidado. Tenha mais cuidado, Peter Rabbit. O que está acontecendo? Eu só quero ir para casa. Então vai mais rápido. O que faremos agora? Rápido, aqui embaixo. Você acha que ela nos viu? O que ela está fazendo? Não. Tudo bem. Ela não se moveu. Puxa vida. Ela está vindo. E agora o que faremos? Para começar, fique quieto. Ah, não precisa chorar, Peter. Não é isso. São as cebolas. Nunca mais vou olhar para uma cebola de novo. O que você acha, Peter? Ela tem que sair para comer, não tem? Não me fale em comida. Ah, não precisa. Onde será que se meteu aquele pestinha? Você não viu o meu filho, Peter Rabbit? Eu não o vejo desde manhã. E o meu Benjamin também anda sumido. Talvez eu deva sair para procurá-lo agora. Deixe comigo, Josefina. Acho que sei muito bem onde estão. Se eu estiver certo... Oh, meu Deus, você não acha que eles... Volte para suas filhas, Josefina. Eu cuidarei desses pestinhas. Onde quer que esteja. Onde quer que esteja. Que vergonha! Tome isso! Poxa, mas que sorte! E tome! Não apareça mais aqui! Tome! Pronto, vamos! Tio Balser! Dá uma surra na ela, pai! Saia! Toma! E fique aí! Agora? Vamos, vão saindo daí. Você é primeiro, Benjamin. E podem ter certeza que isso vai doer mais em mim do que em vocês. Pronto. Rápido, meninos. Nossa, nós que gritos de confusão. Da próxima vez, vocês vão pensar duas vezes. Calma, queridas. Fiquem calmas. O senhor Balser vai encontrar. Aqui está ele, Josefina. Infelizmente, está bem. Muito bem. Pelo menos achou sua jaqueta e sapatos. Mamãe! Mas nem vou perguntar ontem. Lhe agradeço muito, senhor Balser. Ora, ora, não foi nada. Foi um prazer. São apenas crianças. Felizmente, tudo terminou bem. Mas que isto lhe sirva de lição. Sabe, o senhor McGregor jamais entendeu como aquelas coisas todas aconteceram. Como a gata conseguiu ficar trancada dentro da estufa. E com a porta trancada por fora. O conto de Dona Espinhosa e o sapo Jeremias. Versão brasileira Master Sound. Era uma vez uma pequena garotinha chamada Lúcia. Que morava numa fazenda chamada Lidl Town. Ela era uma boa garota. Mas estava sempre perdendo seu lencinho de mão. Onde ele está? Não está no bolso? Perdi de novo. Mas sempre perco meu lencinho. Já é o terceiro lencinho que eu perco fora do pescoço. Puxa vida. Viu por aí, gatinho? Galinha querida, não achou três lencinhos por aí? Bem, não me ajudou muito. O que foi, gatinho? Não está aqui. Não está aqui. Oh, pássaro Robin. Viu meu lencinho? Aonde eles podem estar? Eu andei por aqui outro dia com a senhorita Potter. Ah, eu acho que eu fui pelo mesmo caminho. Eles podem estar em algum lugar. Ah, tem alguém ali. Com licença, senhor. Oh, oh, oh. Minha nossa. Por acaso vi um lencinho de mão ou um de pescoço por aí? Ah, receio que não, senhorita. Obrigada, senhor. Eu vou procurar em outro lugar. Ah, desculpe não poder ajudar. É que... Mamãe não vai gostar disso. Bem, boa. Boa sorte, minha querida. Adeus. O que eu poderia fazer com um lencinho dela? Puxa vida, e agora? Oh, o que é aquilo? Estou certa que vi um pedacinho de pano branco. Poderia ser meu lencinho perdido. Minha nossa. Quem poderia ter colocado aquele balde ali? Não é maior que uma casca de ovo. Oh, e olha aquelas pequeninas pegadas. Só podem ter sido feitas por alguém bem pequeno. Oh. Quem será que mora aqui? Com licença, desculpe-me. Quem é? Eu sou Lúcia. Eu não queria atrapalhar, mas... Quem é a senhora? Por acaso viu meu lencinho de mão? Oh, sim. Muito prazer. Eu sou Dona Espinhosa. Sou uma excelente engomadeira. Mas, por favor, fique à vontade. Está bem mais quentinho aqui dentro. Muito obrigada, Dona Espinhosa. O que é isso? Não é o meu lencinho? Oh, não, por favor. Isto é um pedacinho de tecido para fazer o colete para o galo Robin. Não, não, não. Aquele é o meu lencinho. Oh, não. Por favor. Este é um pedacinho de adamascado que aproveitei da roupa de Eugênio Pássaro. Veja como está manchado. É muito difícil de lavar. É um dos meus lencinhos. Olha, aqui está outro. Ali? Mas que interessante. Estavam lá o tempo todo. Eu sabia que deveria pertencer a alguém. Apenas passei a ferro e coloquei uns babados para que ficassem mais bonitos. Obrigada, Dona Espinhosa. Agora me deixe continuar meu trabalho, querida. A quem será que isto pertence? Ao senhor Isaac Newton. Mas sua mãe não gostaria de me ouvir falando sobre roupas de cavalheiros com você. Me entende? Olha. Que bonito. Outra de minhas especialidades. Agora me dê só um momento. Minha, nossa, o que é isso? Eles parecem ter dedos ao invés de pés. Ou talvez sejam luvas. Oh, não, não são luvas. É apenas um par de minhas para galinhas. Meias? Veja como ela pode deixar as esporas do lado de fora da linha. Senão ela ficaria descalça rapidamente. Ah, existem outros lenços de pescoço. Mas não são meus. São vermelhos. Oh, é que um pertence ao velho senhor coelho que cheira como cebola. Eu tenho que lavá-lo separadamente. E o que são essas coisas lindas, leves e suaves? Oh, são casaquinhos de lã para um pequeno cordeirinho. Mas eles não têm pele? Oh, sim, tem sim. Veja este buraquinho na altura do ombro. Foi feito enquanto pulavam a cerca os malandrinhos. E o que vai fazer agora? Eu sempre encomo esta parte da frente da camisa primeiro. Ela é do tomo ratinho. Ele é muito exigente. Fica lindo. Vamos. Agora eu tenho que terminar de passar. Vou pendurá-las no varal. Eu ficaria muito agradecida se você pudesse me ajudar. Mas é claro. Obrigada, querida. Me diga, o que aconteceu com isto? Oh, isto é uma outra história. Eu ouvi dizer que o jovem e esperto coelho Peter Rabbit conseguiu entrar no jardim do Sr. McGregor. Sr. McGregor! Pare! Volte aqui, seu ladrãozinho! Mas a sorte não o havia abandonado. É o que se conta. Ele foi esperto e conseguiu escapar. Bem, eu fiz o melhor que pude. Veja, até os botões se foram. Então, Dona Espinhosa e Lúcia sentaram-se para tomar chá. Embora a Dona Espinhosa estivesse vestida de touca, haviam alguns espinhos que insistiam em ficar de fora da roupa. Por isso, Lúcia não gostou muito de sentar perto dela. Sabe, querida, eu não esperava visitas esta tarde. Muito bem. Eu sempre escondo a chave aqui embaixo. E então, posso sair. Agora vamos entregar as roupas. Onde iremos primeiro? Podemos descer pela trilha, por trás das árvores e deixar primeiro a roupa da Sra. Coelho. Tomara que ela encontre os botões. Mas essa não foi a primeira vez e nem será a última. Eu tenho certeza de que aquele coelho vai fazer isso outras vezes. Então, por todo o caminho, Lúcia e Dona Espinhosa foram entregando as roupas. Olá, Dona Espinhosa. Os primeiros que elas encontraram foram Peter Rabbit e o primo Benjamin. Diga para sua mamãe que fiz o melhor que pude com o casaco. Mas como pode ver... Ah, pode deixar que eu digo. E todos os animais e pássaros eram muito gratos à querida Dona Espinhosa. Então, todas as roupas da cesta foram sendo entregues, exceto uma. A que pertencia ao sapo Jeremias. O que ele vai fazer na próxima vez? O sapo Jeremias é o sapo mais elegante e cavalheiro por aqui. Ele mora perto do lago. Eu acho que o vi pescando quando estava procurando pelo meu lencinho. Minha nossa, tenha cuidado, Dona Espinhosa. Ah, eu não sou mais tão jovem. Querida Lúcia, como você consegue manter as botinhas tão limpas com água e lama por todo lugar? Eu não sei como ele consegue suportar isto, ainda mais sendo um cavaleiro como é. Iuhu, sapo Jeremias. Oh, senhoras, como estão? Eu só vim deixar sua roupa limpa e pegar as outras para lavar como de costume, sapo Jeremias. Ah, sim. Quer dizer, não, cara senhora. Boa tarde, senhorita. Como vai, senhor? Sinto muito, mas eu não tenho nenhuma roupa suja aqui no cesto. É como não tenho nada sujo, nenhuma roupa. Nada no cesto? Ah, minha nossa, mas o que foi isto, sapo Jeremias? Ah, uma pequena lembrança é o que posso dizer. Melhor dizendo, foi um pequeno acidente. Sim, um acidente. Uma fatalidade. É melhor achávamos assim. Eu acho que é bem melhor. Mas que pena, sapo Jeremias. Mas o que é que eu posso fazer pelos seus pobres dedos? Eles já estão bem melhor agora. Oh, sapo Jeremias. Oh, o pior foram só alguns dedos arranhados. Eu lhe asseguro. Poderia ter acontecido algo assustador se eu não estivesse usando a minha roupa de borracha. Isso é uma história que eu vou me lembrar para sempre. Na verdade, eu ainda sinto um calavril quando me recordo. E já se passaram alguns dias. Mas deixe-me começar pelo começo. Ah, um belo dia de chuva. Um ótimo dia para pescar. Eu vou pegar minhocas. Vou pegar cinco minhocas para servir em discos. Eu peguei mais de cinco minhocas e convidei meus amigos, o Sr. Jabuti Epitolomeu e o Sr. Isaac Newton. Se bem que o Jabuti só come salada. Muito bem. Ah, a minha capa de borracha. Ah, minhas galochas. Hum, não. Agora, onde eu deixei? Ah, aqui está a minha lancheira. Conheço o melhor lugar para se pescar. O sapo Jeremias sentou-se com as pernas cruzadas e arrumou a sua cesta de pescar. Ele jogou uma boia vermelha na água. Sua vara era um pedaço de graveto bem fino. Sua linha era um fino fio de crina de cavalo. E ele deu um pequeno nó na ponta. A chuva começou a cair em suas costas e por quase uma hora ele ficou ali, imóvel. Hum, esse está cansativo. Oh, oh, eu vejo. Eu sinto uma mudança em meu jantar. Ah, eu vou comer um sanduíche de borboleta e esperar que a chuva pare. E se eu posso me lembrar exatamente o que tenho guardado na dispensa, né? Criatura abominável. O que você fez foi imperdoável. Minha moça. Espero que não sejam ratos. Ah, é horroroso ter que ficar aqui mais tempo. Acho que o melhor seria dar o fora. Ah, tem alguém ali. Com licença, senhor. Oh, 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 minha moça. Por acaso vi um lencinho de mão ou de pescoço por aí? Ah, receio que não, senhorita. Desculpa não ter lhe ajudado, mas é que... Mamãe não vai gostar disso. Adeus. Então, até a próxima, minha querida. O que eu poderia fazer com um lencinho de mão ou um lencinho de pescoço? Oh, peguei um, peguei, peguei. Ele está puxando a minha linha. Oh, 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 oh. Nossa, 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 droga. O que está fazendo com o fio da minha linha, hein, seu malandrinho? Vamos, 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 caia fora daqui, hein, vamos. Acho que esse vai ser um dia. Oh, o que fazer? Dois ótimos amigos. Eles não vão comer sanduíches de borboletas. Eles esperam por uma boa mesa. Se ao menos eu me lembrasse do que tenho na dispensa. Oh, oh. Oh, gafanhotos. É isso. Eu digo que achei um monte de alfaces para o jabutipe Ptolomeu. Nunca fiquei tão feliz por ver a luz no dia de novo. Nunca o ar teve um cheiro tão gostoso. Ah, que pena que não foi tudo um pesadelo. Meu carinho só fundou. Minha cesta. Meu único par de galochas. Perdido. Tudo perdido. Oh. Eu acho que deve ser uma boa ideia eu nunca mais pescar novamente. É só vestir a minha roupa de borracha. Nada mais. Oh. Puxa vida. Foi horroroso. Um pesadelo assustador. Terrível. Oh, olá. Aí estão os convidados do sapo Jeremias. Precisamos ir. Eu farei o que puder pelas suas roupas, mas não prometo que fiquem novas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sei que posso confiar na senhora. Boa noite, Isaac. Boa noite. Jabutipe Ptolomeu. Ah. Boa noite, madame. É muito prazer. Igualmente. Boa noite, meus caros amigos. É boa noite, sapo Jeremias. Ora, mas quanta gentileza. Foi muito amável. Eu me lembrei de que você só comia salada. Adeus, sapo Jeremias. Adeus, sapo Jeremias. Vamos indo agora. Sua mãe vai ficar preocupada. Já deve estar com o jantar na mesa. Como? Oh, é uma longa história. Eu me salvei por pouco. Talvez fosse melhor nós tomarmos um copo de vinho com um cafanhoto assado e molho de penas de passarinho. Bem, então agora, querida senhorita Lúcia, você pega o seu caminho e eu pego o meu. E, por favor, dê minhas saudações à senhora Potter se a vir antes que eu. Eu darei. Diga a ela que nos encontraremos qualquer dia desses. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas, mas, onde está sua touca, seu avental e seu vestido? Se eu não conhecesse melhor, dona espinhosa, eu poderia pensar que a senhora era só um... Ouriço? Mas, então, como ela poderia ter encontrado os três lencinhos de mão limpos e o do pescoço bordado com babados? Sabe, eu tenho visto uma pequena passagem atrás daquela montanha. E, além do mais, tenho boas relações com a dona espinhosa, como você bem sabe. O que é isso? Música 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 O conto do gatinho Tom e da pata Gemayma Versão Brasileira Master Sound Era uma vez três gatinhos que se chamavam Niete, gatinho Tom e Mope Eles tinham os pelos muito bonitos E gostavam muito de brincar juntos lá fora Música Música Quietinhas, quietinhas Ah, venha cá Ah, mas que coisa Venha Acho que assim já está bem Este aqui é pra você Assim Você está aí Tom Pois não se mexa que eu vou pegar a sua roupinha Olha aqui a sua roupa Oh, puxa vida Eu não percebi o quanto você cresceu Tom Oh, filhinho, respire fundo Ah, mas eu... Ah, eu tenho que dar um jeito nesta roupa Eu não consigo nem respirar, mamãe Não seja pouco, Tom E não sujem as roupinhas, filhinhos Sim, mamãe Procurem andar direitinho, não brinquem na terra Sim, mamãe E nem com a Sally Renniser Sim, mamãe Nem no chiqueiro e nem com os Poodle Ducks Sim, mamãe Vamos subir pelas pedras e sentar neste muro Ah, e se nós virarmos nossas roupas ao contrário? Ah, tudo bem, pode pegá-lo depois Onde está o Tom? Ele ainda está subindo, veja Vamos, Tom Venha logo pra cá Ah, ele ainda está subindo, a terra Para cá Oh, não! Vocês três de novo? É, veja só, gatinho Tom. O que diria a sua pobre mãe se ouvisse agora? Será que ela reconheceria você? Eu duvido. Bem elegante, você não acha? Vamos para o Drake. Vista as roupas dele. Vista. Põe as roupas do Tom. Não é mesmo, lindo dia. Vamos lá. Podemos vê-los de cima do ouro. Oh, vejam só como estão. Vejam. Eu não posso mesmo confiar em vocês. Minhas amigas vão chegar daqui a pouco e vejam só como vocês estão. Ah, já para dentro. Todos para o quarto. Eu não quero ouvir nenhum som, porque se mesmo eu posso... Oh, Prima Hibby. Henrietta, entrem, entrem. Boa tarde, Tabitha. Onde devo deixar isto? Ah, eu guardo para você. Obrigada. Eu posso guardar a sua também? Eu pensei que as crianças viriam me receber. Onde elas estão? Ah, é que... Elas estão na cama... Com sarampo. Sarampo? É, estão na cama com sarampo. Oh céus, que pena. E a senhora... 떠plei... Você tinha dito que estão doentes. Não foi? Tabitha! Vocês não querem mais bolo? Está tão bom! Enquanto isso, os poodle ducks foram até o lago e as roupas caíram na água. E lá ficaram até hoje. Mas sabe, a Dimaima nunca foi muito cuidadosa com as suas coisas. Ela apenas tentava esconder muito bem os seus ovos. Você nunca vai chocar os seus ovos, Dimaima. Eu só gostaria de poder chocar os meus ovos em paz, Rebeca. Você sabe que não fazemos mais isso. Você não tem a paciência de ficar sentada no ninho por 28 dias como eu, Dimaima. Ah, você sabe que acabaria desistindo, sem dúvida. Pois eu vou chocar os meus ovos, nem que eu tenha que fazer o meu próprio ninho. Elas vão ver só. Elas vão ter que se desculpar. É muita ousadia mesmo. Vejamos. Oh, acho que já sei onde devo morrer. Aquela pequena clareira parece ser o lugar ideal. Oh, por aqui... Por aqui... Talvez por aqui... Sim, quem sabe eu encontro... Vamos ver... Madame... Por acaso está perdida? Oh... 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 Não, 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 não. Eu não estou perdida, não. Mas é bondade sua perguntar. Sabe, na verdade, procuro por um ninho. Um ninho? Mas onde, minha senhora? Onde? Para ser mais exata, estou apenas tentando encontrar um lugar bom e bem seco para sentar em meus ovos. É, não me diga. É, não me diga. Hum... Mas certamente o celeiro. Sim, deve pensar que é o melhor lugar. E não é? Nem posso chamar meus ovos de meus. Eu fico furiosa. E Rebeca pensa que é a única que pode ter seu próprio lugar para chocar. É terrível. Não me diga. Que interessante. Eu gostaria de conhecer essa senhora. Iria ensiná-la a não se meter na vida dos outros. Mas, felizmente, eu posso ajudá-la. Eu tenho um estoque completo de penas em minha casa. Oh, que maravilha! Mas eu não posso pedir tanto. Seria um incômodo para o senhor. Não, não, minha querida. Não será incômodo algum. Pode ficar lá o quanto tempo quiser. Esta é a minha residência de verão. Você verá que é... Bem, eu quero dizer, não será mesmo incômodo algum. Nossa, nunca vi tantas penas num lugar só. Acho que dá pra fazer muitos acolchoados com isto. Mas, certamente, é um bom lugar para o meu ninho. Bem quente e sequinho. Já vai embora, mas que pena. Não, 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 não. Eu já abusei demais da sua hospitalidade. E as outras devem estar muito preocupadas com a minha ausência. Mas eu voltarei para botar mais ovos amanhã. Sim, claro. Sim, mas ovos... É claro, minha querida. Com certeza, eu não poderia deixar meu ninho em melhores mãos. Ah, certamente. Não há nada que eu mais goste do que ovos. Ficarei muito feliz em poder cuidar de uma ninhada tão preciosa. Ah, que maravilha, que maravilha. Paciência, paciência, meu amiguinho. Paciência. A pata de Maima aparecia todas as tardes. Ela botou nove ovos no ninho. Eles eram brancos, esverdeados e muito grandes. O esperto cavalheiro os admirava o tempo todo. Ele virava os ovos e ficava contando quando de Maima não estava lá. Voltarei amanhã e pretendo sentar em meus ovos. Trarei um saco de milho. Não vou sair de meu ninho até que os ovos estejam chocados. Eles podem se resfriar. Madame, eu imploro. Não se preocupe com o milho. Eu próprio cuidarei disso. Mas antes que a senhora inicie sua maçante tarefa, quero dar-lhe um presente. Vamos fazer um jantar somente para nós dois. Ah, mas que ideia maravilhosa. Quanta gentileza sua pensar nisso. Mas posso pedir para trazer algumas coisas lá do jardim para fazermos uma saborosa omelete. E temos tomilho, hortelã e uma cebola. E salsa, e eu fornecerei tudo para o receio. E gordura para cozinhar, entendeu? Então, tomilho, hortelã, salsa e também umas cebolas. Pode deixar. A pata de Maima era tão inocente. Sem suspeitar, ela percorreu o jardim recolhendo as ervas que costumavam ser usadas no recheio de um pato assado. O que está fazendo com essas cebolas? E onde é que você tem ido todas estas tardes sozinha, Gemayma? Bem... Ah, eu... Bem, é que não me deixavam chocar meus próprios ovos em paz. Aquela galinha antipática ficava me empurrando lá dentro do celeiro. E até mesmo a Rebeca disse que eu não teria paciência para sentar por 28 dias. Para ela, está bem, ela não liga para sentar nos ovos. Continue. Então, eu saí para encontrar um lugar secreto onde ninguém pudesse me encontrar. E encontrou? Ah, um maravilhoso lugar bem isolado no bosque. E um cavaleiro que me ajudou muito. Cavaleiro? Oh, sim. Tão elegante e com um lindo bigode. E uma cauda bem lustrosa e peluda. E tão educado. Mas agora diga-me, e onde fica mesmo esse lugar? E onde está o seu ninho? O Cap não tinha dúvida sobre a identidade do cavaleiro. Por isso, ele foi procurar os dois cães de caça para acompanhá-lo em sua missão. O Cap não tinha dúvida sobre a identidade do cavaleiro. Acho que eu consegui encontrar todos os ingredientes que solicitou. Vamos entrar na casa e ver os seus ovos. Oh, Deus. Tire essas coisas agora mesmo. Está tudo ok. Está tudo ok. Tire que é um cavaleiro. O que foi isso? Não! 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 Malditos cachorros! Acho que não veremos mais esse esperto cabalheiro. O que vou fazer? Não! Não! Oh, não! Não! Meus ovos! Eu sinto muito, mas a natureza é assim. É melhor voltarmos para a fazenda. Você terá outros ovos. Eu sou ovos! Eu sou ovos! Eu sou ovos! Ela botou mais ovos em junho e pôde chocá-los em paz. Mas apenas quatro deles chocaram. Eu sou ovos! Certo! Eu sei! Sabia que você é muito especial? É, Deus se agrada do seu louvor Cante assim, do jeitinho que você é, de todo o seu coração Se eu fosse um elefante Com a minha tromba louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se eu fosse um elefante Com a minha tromba louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar O conto de Samuel, o rato Versão brasileira, Master Sound Era uma vez uma velha gata chamada Senhora Tabita Uma mãe muito nervosa Ela perdia os seus gatinhos a toda hora Filhinhos A Senhora Tabita tinha três gatinhos Tom e suas irmãs Mop e Nity Gatinhos, onde vocês viram? Eles viviam fazendo peraltices Vocês estão aqui, hein? Eu estive procurando vocês em toda a casa Pois fiquem aí, suas malandrinhas Até eu terminar de fazer a torta Ela apanhou Mop e Nity Mas não conseguiu achar Tom Mas onde será que ele... Tom não queria ficar trancado no armário Quando ele viu que sua mãe iria para a cozinha Ele decidiu esconder-se Procurando um lugar conveniente Ele escolheu a chaminé Oh, vamos Tom Eu sei que você está aqui Sai daí agora mesmo Oh, Tom Assim eu não consigo terminar a minha torta Como faz fumaça aqui Eu não consigo nem respirar E se eu escorregar Eu posso cair no fogo E queimar a minha linda cauda E minha jaqueta azul Tom decidiu seguir pela chaminé Sair no telhado E tentar apanhar pardais Tom Tom, por favor, apareça Tudo bem Eu posso ouvir a mamãe lá em cima Procurando Tom Se ficarmos bem quietas E já que a mamãe não trancou a gente Então... Vamos fazer alguns bolinhos? Ah, vamos sim Tabita Você está em casa, Tabita? Oh, você está aí, prima Eu estava começando a fazer uma torta Quando vi que o fermento tinha acabado Aí eu pensei que se viesse... Ora, mas qual o problema? Entre, prima Ribi Sente-se, por favor Mas o que foi? Eu estou com problema, prima Ribi Diga, querida Eu perdi o meu querido filho e tenho medo Que os ratos o tenham apanhado Ele é um gatinho mau, prima Ele até fez cama do meu melhor chapéu na última vez que estive aqui Já procurou por ele? Em toda a casa Os ratos são demais Como é terrível ter uma família ter alta Bom Eu não tenho medo de ratos Vou ajudá-la a encontrá-lo e a lhe dar uma surra O que é esta foligem aqui na frente? Oh, eu preciso limpar a chaminé Oh, não, prima Ribi Oh, mas o que foi? Agora Mota e Mitty também sumiram Oh Oh, meu Deus do céu Agora, prima, não vamos encontrá-los ficando paradas Onde um gatinho bem malandrinho se esconderia? Oh, não Tudo parece tão igual O que eu vou fazer agora? Mas que engraçado Quem andou roendo ossos aqui na chaminé? Oh, eu não devia ter vindo aqui em cima Oh, mas que cheiro mais forte Parece de rato Não, é muito mais forte Me fez espirrar Levante a pela um pouco, querida Eu vou Está tudo infestado de rato Oh Apanhei sete ratinhos em um único buraco lá na cozinha E eu o servi na janta no domingo Bem, ele não está aqui mesmo Ah, e uma vez eu vi um rato mais velho Ele era enorme, prima Ribi Eu estava para pular em cima dele Quando ele mostrou seus dentes amarelos E saiu correndo para o pulado Como você ousa subir em minha cama Todo coberto de fuligem Me desculpa, senhor A chaminé precisa de limpeza Ana Maria Ana Maria Oh, mas o que temos aqui? Um belo braco, sem dúvida, Samuel Achou que teremos que deixá-lo bem preso Quietinho agora Quietinho Vamos, pare Ana Maria Ana Maria Prepare uma bela torta de gatinha enrolado Para o jantar Eu preciso de uma massa Uma barra de manteiga E um pau de macarrão Não, não, não Faça da forma certa, Ana Maria Com farinha de rosca Não, é com manteiga e massa Muito bem Como preferir Mas eu ficaria satisfeito com farinha de rosca Mas eu vou precisar enrolar a massa Eu acho bom você dar um jeito Continuo sem entender porque não faz com o meu gosto Ah, o que eu queria Um pedaço de manteiga Ele é um gatinho bem grande pra essa idade Agora, só me falta uma coisa aqui em cima Se eu me lembro bem Não, a vela se apagou Ah, não, prima hippie Acho melhor você ir buscar outra vela, Tabitha Temos tudo o que precisamos para fazer uma torta de primeira classe É um É dois É três E é já Essa corda não será indigesta, Ana Maria Não, não, não Não afeta nada Oh, quer ficar com a cabeça parada? Assim você acaba estragando a minha massa Eu acho, prima Tabitha Que fizemos uma busca bem cuidadosa na casa E não encontramos um pelo Sequer daquele gatinho pera alta Mas eu tinha certeza que ele estava escondido aqui em casa E agora, onde ele estará? Tabitha, ouça Isso é muito curioso Mas que coisa estranha Eu não consigo imaginar Bem, não é importante Vamos continuar a procurar Ah, finalmente Aqui está uma delas Mamãe, você está com farinha das orelhas até a cauda Mamãe, mamãe Eu vi uma velha raça entrar na cozinha E ela roubou um pouco da massa E para onde ela foi? Ah, eu não vi Calma, querida Calma Você fica conosco e estará segura Ahá Mamãe, mamãe Eu vi um velho rato na cozinha Um horrível rato enorme, mamãe Ele roubou manteiga E o pau de macarrão Pau de macarrão? Oh, meu pobre filho Tom Pau de macarrão? Não ouvimos o barulho de algo rolando lá no sótão? Vamos, Tabitha Temos que investigar isso Oh Oh, que terrível Isto é sério, Tabitha Temos que chamar o João Carpinteiro Agora mesmo com o serrote Ih, parece que são ratos mesmo Eu não suporto ratos Mas logo eu vou encontrar os miseráveis Oh, espero que o senhor João Carpinteiro venha rápido Aquele barulho estranho no sótão me deixa tão nervosa O carrinho da senhora Potter veio bem na hora Ela não vai se importar se eu usar Oh, graças a Deus Deve ser ele agora Muito boa tarde, senhora Oh, senhor João Carpinteiro São barulhos tão estranhos Eu não quero nem pensar Por favor, senhor João Carpinteiro Por aqui Siga-me rápido A cauda ainda está aparecendo Você não usou massa suficiente Eu trouxe que pude carregar Ah, eu não acho Não acho que será uma boa torta, Ana Maria Será a fuligem Isso não é importante Fomos descobertos e interrompidos, Ana Maria Vamos recolher nossas coisas E o que roubamos e partir agora mesmo Oh, não é possível Permito muito Mas teremos que abandonar esta toca Mais rápido, senhor João Carpinteiro Mas eu ainda acho Que as cordas teriam sido indigestas Não importa que você diga o contrário Venha me ajudar a amarrar aquela perna de cardeiro Eu tenho milho e presunto escondido na chaminé Não podemos perder nem mais um minuto Oh, mamãe, mamãe Oh, meu pobre gatinho Mas que grande golpe de sorte, Ana Maria Receio que seja um pouco pesado para mim Oh, está bem É como quiser Vou farejar por aí quando descer Mas duvido que eles voltem Eu acho que havia lugar para aquela torta Oh, mas não é você que está empurrando o carrinho Ah, você teria outra opinião, seu empurraço Vamos logo, Ana Maria Assim você está nos atrasando Quando estava indo ao correio naquela tarde Vi o senhor Rato Samuel e sua esposa Correndo com um carrinho de mão Que parecia muito com o meu E eu sei que ninguém deu a eles para usar Espero que não estejamos correndo à toa Imagine que você tenha um destino em mente Sim, lá nas batatas Lá em cima no celeiro Espero que Ana Maria não fique mais reclamando sobre as coisas de casa Ela deve saber Você me assustou, Ana Maria Mas cuidado Ora, deixe de reclamar, homem Rápido, Samuel Amarre as coisas aí A senhora Potter vai procurar o seu carrinho Oh, pode puxar, Ana Maria Ah, você... Você já decidiu o que iremos jantar hoje, hein? Oh, obrigada, senhor João Carpinteiro Sua eficiência foi de grande auxílio para a senhora Tabita Ficaríamos muito felizes se ficasse para o jantar Nós vamos comer uma deliciosa torta, sabe? A tia Ribe é muito esperta, senhor João Carpinteiro Ela colocou amoras e o senhor nem percebeu que tem fulizem Oh, é um convite muito amável Mas eu acabo de fazer um carrinho de mão para a senhora Potter E ela também quer que eu faça um chiqueiro Eu devo ir Depois disso, por um longo tempo Não houve mais ratos na casa da senhora Tabita O gatinho Tom sempre teve muito medo de ratos Ele não gosta de nada que seja maior do que um... Ratinho Tchau 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 Gente, eu tenho uns amigos tão famosos, todos eles são cachorros, é, cachorros artistas, trabalham em filmes, desenhos animados, gibis, são corajosos, obedientes, engraçados, eles são demais! Eu tenho uns amigos, caninhos divertidos, artistas de cinema, eles são! Rintintinho, Esculpido, Floquinho e Bidu, são astros da televisão! Alessio, Puto e Snoopy, Adam e Vagabundo, e os Dálmatas estão por todo o mundo! Charmosos, engraçados, heróis dos filmes, bravo, são amigos do meu coração, são amigos do meu coração! Eu tenho uns amigos, caninhos divertidos, artistas de cinema, eles são! Rintintinho, Esculpido, Floquinho e Bidu, são astros da televisão! Alessio, Puto e Snoopy, Adam e Vagabundo, e os Dálmatas estão por todo o mundo! Charmosos, engraçados, heróis dos filmes, bravo, são amigos do meu coração, são amigos do meu coração! O Conto do Gatinho Tom e da Pata Gemaima Versão Brasileira Master Sound Era uma vez, três gatinhos que se chamavam Miette, Gatinho Tom e Mopi! Eles tinham os pelos muito bonitos e gostavam muito de brincar juntos lá fora! Eu gostaria muito se a senhora Tabitha educasse melhor seus filhos, eu não aguento mais! Mais um dia, a mãe deles, a senhora Tabitha Twitch, esperava visitas para o chá E ela recolheu os três para lhes dar um bom banho antes que as visitas chegassem! Hum, já está terminando! Ai, vai entrar sabão nos olhos se esfregá-los! Seque as orelhas! A mamãe já volta! E vocês duas fiquem bem onde estão! Eu ainda não terminei com vocês, entenderam? Quietinhas, quietinhas! Ah, venha cá! Ah, mas que coisa! Venha! Acho que assim já está bem! Hum, hum, tan-tan-tan, tan-tan! Ah, este aqui é para você! Ah, sim! Oh, você está aí, Tom! Pois não se mexa que eu vou pegar a sua roupinha! Tan-tan-tan-tan, tan-tan! Oh! Oh! Oh, olha aqui a sua roupa. Oh, puxa vida. Eu não percebi o quanto você cresceu, Tom. Oh, filhinho, respire fundo. Ah, mas eu... Ah, eu tenho que dar um jeito nesta roupa. Eu não consigo nem respirar, mamãe. Não seja pouco, Tom. E não sugem as roupinhas. Filhinhos, sim, mamãe. Procurem andar direitinho, não brinquem na terra. Sim, mamãe. E nem com a Sally Hanniver. Sim, mamãe. Nem no chiqueiro e nem com os Poodle Ducks. Sim, mamãe. Vamos subir pelas pedras e sentar neste muro. E se nós virarmos nossas roupas ao contrário? Ah, tudo bem. Pode pegá-lo depois. Onde está o Tom? Ele ainda está subindo. Veja. Vamos, Tom. Venha logo para cá. Vamos, Tom. A CIDADE NO BRASIL Oh, não! Vocês três de novo? É, veja só, gatinho Tom. O que diria a sua pobre mãe se ouvisse agora? Será que ela reconheceria você? Eu duvido. Bem elegante, você não acha? Vamos, Pato Drake. Vista as roupas dele. É, vista. Põe as roupas do Tom. Não é mesmo um lindo dia. Vamos lá, podemos vê-los de cima de um ouro. Oh, vejam só como estão. Vejam. Eu não posso mesmo confiar em vocês. Minhas amigas vão chegar daqui a pouco e vejam só como vocês estão. Ah, já para dentro. Todos para o quarto. Eu não quero ouvir nenhum som porque se nem eu... Oh, Prima Rive. Enrieta, entrem, entrem. Boa tarde, Tabitha. Onde devo deixar isto? Oh, eu guardo para você. Obrigada. Eu posso guardar a sua também? Eu pensei que as crianças viriam me receber. Onde elas estão? Oh, é que... elas estão na cama com sarampo. Sarampo? É. Estão na cama com sarampo. Oh, céus. Que pena. Mas já... Você tinha dito que estão doentes. Não foi, Tabitha? Ah, mas... Vocês não querem mais bolo. Está tão bom. Enquanto isso, os poodle ducks foram até o lago. E as roupas caíram na água. E lá ficaram até hoje. Mas sabe... A de Maima nunca foi muito cuidadosa com as suas coisas. Ela apenas tentava esconder muito bem os seus ovos. Você nunca vai chocar os seus ovos, de Maima. Ah, eu só gostaria de poder chocar os meus ovos em paz, Rebeca. Você sabe que não fazemos mais isso. Você não tem a paciência de ficar sentada no linho por 28 dias como eu, de Maima. Ah, você sabe que acabaria desistindo. Bom, eu vou chocar os meus ovos. Nem que eu tenha que fazer o meu próprio linho. Ah, elas vão ver só. Elas vão ter que se desculpar. É muita ousadia mesmo. Vejamos? Acho que já sei onde devo ir. Aham! Aquela pequena clareira parece ser o lugar ideal. Por aqui... Talvez por aqui... Sim, quem sabe eu encontro... Vamos ver... Madame, por acaso está perdida? Oh! 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 Não, 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 não. Eu não estou perdida, não. Mas é bondade sua perguntar. Sabe... Na verdade, procuro por um ninho. Um ninho? Mas onde, minha senhora? Onde? Para ser mais exata, estou apenas tentando encontrar um lugar bom e bem seco para sentar em meus ovos. É, não me diga. Mas certamente o celeiro. Sim, deve pensar que é o melhor lugar. E não é? Nem posso chamar meus ovos de meus. Eu fico furiosa. E Rebeca pensa que é a única que pode ter seu próprio lugar para chocar. É terrível. Não me diga. Que interessante. Eu gostaria de conhecer essa senhora. Iria ensiná-la a não se meter na vida dos outros. Mas, felizmente, eu posso ajudá-la. Eu tenho um estoque completo de penas em minha casa. Oh, que maravilha! Mas eu não posso pedir tanto. Seria um incômodo para o senhor. Não, não, minha querida. Não será incômodo algum. Pode ficar lá o quanto tempo quiser. Esta é a minha residência de verão. Você verá que é... Bem, eu quero dizer, não será mesmo incômodo algum. O que é isso? O que é isso? Nossa! Nunca vi tantas penas num lugar só. Acho que dá pra fazer muitos acolchoados com isto. Mas certamente é um bom lugar para o meu ninho. Bem quente e sequinho. Oh, já vai embora? Mais que pena. Não, 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 não. Eu já abusei demais da sua hospitalidade. E as outras devem estar muito preocupadas com a minha ausência. Mas eu voltarei para botar mais ovos amanhã. Sim, claro. Sim, mais ovos. É claro, minha querida. Com certeza eu não poderia deixar meu ninho em melhores mãos. Ah, certamente. Não há nada que eu mais goste do que ovos. Ficarei muito feliz em poder cuidar de uma ninhada tão preciosa. Oh, que maravilha, que maravilha. Paciência, paciência meu amiguinho, paciência. A pata de Maima aparecia todas as tardes. Ela botou nove ovos no ninho. Eles eram brancos, esverdeados e muito grandes. O esperto cavalheiro os admirava o tempo todo. Ele virava os ovos e ficava contando quando de Maima não estava lá. Voltarei amanhã e pretendo sentar em meus ovos. Trarei um saco de milho. Não vou sair de meu ninho até que os ovos estejam chocados. Eles podem se resfriar. Madame, eu imploro, não se preocupe com o milho. Eu próprio cuidarei disso. Mas antes que a senhora inicie sua maçante tarefa, quero dar-lhe um presente. Vamos fazer um jantar somente para nós dois. Ah, mas que ideia maravilhosa. Quanta gentileza sua pensar nisso. Mas posso pedir para trazer algumas coisas lá do jardim para fazermos uma saborosa omelete. E temos tomilho, hortelã e uma cebola. E salsa. E eu fornecerei tudo para o receio. E gordura para cozinhar, entendeu? Então, tomilho, hortelã, salsa e também umas cebolas. Pode deixar. A pata de Maima era tão inocente. Sem suspeitar, ela percorreu o jardim recolhendo as ervas que costumavam ser usadas no recheio de um pato assado. O que está fazendo com essas cebolas? E onde é que você tem ido todas estas tardes sozinha, Gemmaima? Bem... Ah... Eu... Bem, é que... É que não me deixavam chocar meus próprios ovos em paz. Aquela galinha antipática ficava me empurrando lá dentro do celeiro. E até mesmo a Rebeca disse que eu não teria paciência para sentar por vinte e oito dias. Para ela está bem, ela não liga para sentar nos ovos. Continue. Então, eu saí para encontrar um lugar secreto onde ninguém pudesse me encontrar. E encontrou? Um maravilhoso lugar bem isolado no bosque e um cavalheiro que me ajudou muito. Cavalheiro? Oh, sim. Tão elegante e com um lindo bigode e uma cauda bem lustrosa e peluda. E tão educado... Hum... Mas agora diga-me, e onde fica mesmo este lugar? E onde está o seu ninho? O Cap não tinha dúvidas sobre a identidade do cavalheiro. Por isso ele foi procurar os dois cães de caça para acompanhá-lo em sua missão. Nuclea O Cap não tinha dúvida que ele foi procurar ao rubro deımação. Rá – E onde fica a dificuldade que eleiadou. Large seus números. Ecence e simples. 2H O Suppressão Acho que eu consegui encontrar todos os ingredientes que solicitou Vamos entrar na casa e ver os seus ovos Oh Deus Tire essas coisas agora mesmo Está tudo ok, está tudo ok Não, não, não O que foi isso? Não, não, não Não, não Malditos cachorros Acho que não veremos mais esse esperto cabalheiro Que bom fazer Oh, não Oh, não Meus ovos Eu sinto muito, mas a natureza é assim É melhor voltarmos para a fazenda Você terá outros ovos A pata de Maima voltou chorando para casa sem seus ovos Ela botou mais ovos em junho e pôde chocá-los em paz Mas apenas quatro deles chocaram A pata de Maima disse que foi por estar nervosa Mas ela nunca teve muita paciência Mas ela nunca teve muita paciência Era uma vez uma velha gata chamada senhora Tabita Uma mãe muito nervosa Ela perdia os seus gatinhos a toda hora Filhinhos A senhora Tabita tinha três gatinhos Tom e suas irmãs Mop e Meet Gatinhos Eles viviam fazendo peraltices Vocês estão aqui, hein? Eu estive procurando vocês em toda a casa Pois fiquem aí suas malandrinhas até eu terminar de fazer a torta Ela apanhou Mop e Meet, mas não conseguiu achar Tom Mas onde será que ele... Tom não queria ficar trancado no armário Quando ele viu que sua mãe iria para a cozinha Ele decidiu esconder-se Procurando um lugar conveniente Ele escolheu a chaminé Oh, vamos Tom Eu sei que você está aqui Sai daí agora mesmo Oh, Tom Assim eu não consigo terminar a minha torta Como faz fumaça aqui Eu não consigo nem respirar E se eu escorregar Eu posso cair no fogo E queimar a minha linda cauda E minha jaqueta azul Tom decidiu seguir pela chaminé Sair no telhado e tentar apanhar pardais Tom Tom, por favor, apareça Tudo bem Eu posso ouvir a mamãe lá em cima Procurando Tom Se ficarmos bem quietas E já que a mamãe não trancou a gente Então... Vamos fazer algumas bolinhas? Ah, vamos sim Tabitha Você está em casa, Tabitha Oh, você está aí, prima Eu estava começando a fazer uma torta Quando vi que o fermento tinha acabado Aí eu pensei que se viesse aqui Ora, mas qual o problema? Entre, prima Hebe Sente-se, por favor Mas o que foi? Eu estou com problema, prima Hebe Oh, diga, querida Oh, eu perdi o meu querido filho e tenho medo Oh, que os ratos o tenham apanhado Ele é um gatinho mau, prima Ele até fez cama do meu melhor chapéu Na última vez que estive aqui Já procurou por ele? Em toda a casa Os ratos são demais Como é terrível ter uma família peralta Bom Eu não tenho medo de ratos Vou ajudá-la a encontrá-lo e a lhe dar uma surra O que é esta folixinha aqui na frente? Oh, eu preciso limpar a chaminé Oh, não, prima Hebe Oh, mas o que foi? Agora Mop e Midi também sumiram Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Ora, prima, não vamos encontrá-los ficando paradas Onde um gatinho bem malandrinho se esconderia? Oh, não Tudo parece tão igual O que eu vou fazer agora? Mas que engraçado Quem andou roendo ossos aqui na chaminé? Oh, eu não devia ter vindo aqui em cima Oh, mas que cheiro mais forte Parece de rato Não, é muito mais forte Me fez espirrar Levante a vela um pouco, querida Eu vou... Está tudo infestado de rato Apanhei sete ratinhos em um único buraco lá na cozinha E eu o servi na janta no domingo Bem, ele não está aqui mesmo Ah, e uma vez eu vi um rato mais velho contigo Ele era enorme, prima Hebe Eu estava para pular em cima dele Quando ele mostrou seus dentes amarelos E saiu correndo para o buraco Como você ousa subir em minha cama? Todo coberto de fuligem Me desculpa, senhor A chaminé precisa de limpeza Ana Maria Ana Maria Oh, mas o que temos aqui? Um belo prato Sem dúvida, Samuel Achou que teremos que deixá-lo bem preso Quietinho agora Quietinho Vamos, pare assim Ana Maria Ana Maria Prepare uma bela torta de gatinho enrolado para o jantar Eu preciso de uma massa Uma barra de manteiga E um pau de macarrão Não, não, não Faça da forma certa, Ana Maria Com farinha de rosca Não, é com manteiga e massa Muito bem Como preferir Mas eu ficaria satisfeito com farinha de rosca Mas eu vou precisar enrolar a massa Eu acho bom você dar um jeito Continua sem entender porque não faz com o meu gosto Ah, o que eu queria Um pedaço de manteiga Ele é um gatinho bem grande para essa idade Agora, só me falta uma coisa aqui em cima Se eu me lembro bem Não, a vela se apagou Ah, não, prima hippie Acho melhor você ir buscar outra vela, Tabitha Temos tudo o que precisamos para fazer uma torta de primeira classe É um É dois É três E é já Essa corda não será indigesta, Ana Maria Não, não, não Não afeta nada Oh, quer ficar com a cabeça parada? Assim você acaba estragando a minha massa Eu acho, prima Tabitha Que fizemos uma busca bem cuidadosa na casa E não encontramos um pelo Sequer daquele gatinho altera alta Mas eu tinha certeza que ele estava escondido aqui em casa E agora, onde ele estará? Tabitha, ouça Isso é muito curioso Mas que coisa estranha Eu não consigo imaginar Bem, não é importante Vamos continuar a procurar Ah, finalmente Aqui está uma delas Oh, mom E você está com farinha das orelhas até a cauda Mamãe, mamãe Eu vi uma velha rata entrar na cozinha E ela roubou um pouco da massa E para onde ela foi? Ah, eu não vi Calma, querida Calma Você fica conosco e estará segura Ahá Mamãe, mamãe Eu vi um velho rato na cozinha Um horrível rato enorme, mamãe Ele roubou manteiga E o pau de macarrão Pau de macarrão? Oh, meu pobre filho Tom Pau de macarrão? Não ouvimos o barulho de algo rolando lá no sótão? Vamos, Tabitha Temos que investigar isso Oh Oh, que terrível Isto é sério, Tabitha Temos que chamar o João Carpinteiro Agora mesmo com o serrote Ih, parece que são ratos mesmo Eu não suporto ratos Mas logo eu vou encontrar os miseráveis Oh, espero que o senhor João Carpinteiro venha rápido Aquele barulho estranho no sótão me deixa tão nervosa O carrinho da senhora Potter veio bem na hora Ela não vai se importar se eu usar Oh, graças a Deus Deve ser ele agora Muito boa tarde, senhora Oh, senhor João Carpinteiro São barulhos tão estranhos Eu não quero nem pensar Por favor, senhor João Carpinteiro Por aqui Siga-me rápido A cauda ainda está aparecendo Você não usou massa suficiente Eu trouxe que pude carregar Ah, eu não acho Não acho que será uma boa torta, Ana Maria Será a fuligem? Isso não é importante Fomos descobertos e interrompidos, Ana Maria Vamos recolher nossas coisas e o que roubamos e partir agora mesmo Oh, não é possível Eu sinto muito, mas teremos que abandonar esta toca Mais rápido, senhor João Carpinteiro Mas eu ainda acho que as cordas teriam sido indigestas Não importa que você diga o contrário Venha me ajudar a amarrar aquela perna de cardeiro Eu tenho milho e presunto escondido na chaminé Não podemos perder nem mais um minuto Oh, mamãe, mamãe Oh, meu pobre gatinho Mas que grande golpe de sorte, Ana Maria Oh, receio que seja um pouco pesado para mim Oh, está bem É como quiser Vou farejar por aí quando descer Mas duvido que eles voltem Eu acho que havia lugar para aquela torta Oh, mas não é você que está empurrando o carrinho Ah, você teria outra opinião se eu empurrasse Vamos logo, Ana Maria Assim você está nos atrasando Quando estava indo ao correio naquela tarde Vi o senhor Rato Samuel e sua esposa Correndo com um carrinho de mão Que parecia muito com o meu E eu sei que ninguém deu a eles para usar Espero que não estejamos correndo à toa Imagino que você tenha um destino em mente Sim, lá nas batatas Lá em cima, no celeiro Espero que Ana Maria não fique mais reclamando sobre as coisas de casa Ela deve saber Você me assustou, Ana Maria Mas cuidado Ora, deixe de reclamar, homem Rápido, Samuel Amarra as coisas aí A senhora Potter vai procurar o seu carrinho Pode puxar, Ana Maria Você já decidiu o que iremos jantar hoje, hein? Obrigada, senhor João Carpinteiro Sua eficiência foi de grande auxílio para a senhora Tabita Ficaríamos muito felizes se ficasse para o jantar Nós vamos comer uma deliciosa torta, sabe? A tia Ríbia é muito esperta, senhor João Carpinteiro Ela colocou amoras e o senhor nem percebeu que tem fulegem Oh, é um convite muito amável Mas eu acabo de fazer um carrinho de mão para a senhora Potter E ela também quer que eu faça um chiqueiro Eu devo ir Depois disso, por um longo tempo Não houve mais ratos na casa da senhora Tabita O gatinho Tom sempre teve muito medo de ratos Ele não gosta de nada que seja maior do que um Ratinho O que é 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 O rei com o tempo I'm left a new day Nothing seems to move, everything is still It's just a perfect day The shadows and light But move with the wind Even while it's close, flashed with subtle spray Just another perfect day On the wild and misty sun Fear is nature's warning Hunger here is not a flower And all of this world Is for children who play Days that never end Only shape the name But nothing but nothing but day Nothing but day It's just a perfect day It's just a perfect day It's just a perfect day And Cícero And Cícero And Cícero And Cícero Cada um fez a sua casa A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira Também voou Só restou a casinha de tijolos Que todos os porquinhos Que todos os porquinhos abrigou Grande festa Na floresta Na floresta O lobo despencou No caldeirão Tipo Queimou o seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca Não Quem tem medo Do lobo mal Lobo mal Lobo mal Quem tem medo Do lobo mal Lá 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 O conto do porquinho blen blen Versão brasileira Master Sound Era uma vez Uma senhora porca Ela tinha oito filhos Quatro lindas porquinhas Chamadas Zangada Fussa-fussa Ronca-ronca E malhada E quatro pequenos porquinhos Chamados Alexandre Queixinho Blen blen E estabanado Estabanado tinha uma pequena marca em seu rabinho Os outros porquinhos eram muito famintos Sim, sim Eles comem tudo Eles comem tudo Saia Saia daí Vamos Minha nossa E agora eles saíram correndo Eu não posso acreditar que a minha ninhada seja tão desobediente Eles estão ficando tão difíceis para se controlar Eu já tenho tantos afazeres aqui em casa E eles bebem baldes de leite Eu devo ter outra vaca Para me ajudar Sim, sim A pequena malhada Deve ficar em casa Para me ajudar Com o serviço Mas os outros Tenho partidos Sobrará mais Para se comer Sem eles por aqui É claro Você Venha cá Agora Blen blen Meu filho Você tem que fazer as compras E você Alexandre Fique quieto Como é que eu posso arrumar seu casaco Se você não para quieto E aqui estão as duas licenças Autorizando os dois porquinhos A irem às compras Em Lakeshire Atenção Alexandre A senhorita Potter Não pode ter nenhum problema Por isso Dê as autorizações Cuidem da galinha sarda Do bacon E dos ovos E cuidado com a roupa de sábado E lembrem-se Se por algum motivo Saírem do condado Não poderão mais voltar Alexandre Não está prestando atenção Dê a mão Para seu irmão Blen Blen São irmãos Ai, eu quase esqueci Também com os oito Conversando ao mesmo tempo Parece uma festa Olha Um deve cuidar O outro E nenhum mal Lhes acontecerá E agora vão Este pequeno porquinho Faz compras Este pequeno porquinho Está de volta Vamos ver o que tem Para o jantar Blen Blen Se você quiser Mas não podemos demorar Mas nós já andamos Milhas e milhas Oh, está bem Yuppie Mas eu não estou com muita fome Eu ainda estou com muita fome Então por que não termina Sua hortelã Alguém disse Que Moderação É uma virtude Até concordaria Se soubesse o que significa E a propósito Isso foi dito Há muito tempo Me dá um dos seus Por favor Não Eu estou guardando Para alguma emergência Não 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 seja bobo Não Alexandre Não Me dá Me dá Eu disse não Não Alexandre Já chega Mamãe Quer que a gente Tenha responsabilidade Tom Vamos andando É um longo caminho Até o mercado E nós temos Uma considerável distância A percorrer É Tom Tom The Piper's Son Stole a pig And away He ran And all The tune that he could play Was over the hills And fly away Tom Tom The Piper's Son Stole a pig And away O que fazem por aqui Tão jovens rapazes Onde estão suas licenças Está aqui senhor policial E não tem nenhum problema O que é isto? Afinal de contas É um bilhete Para uma namorada Isto não é uma licença Eu tenho uma É mesmo Eu tenho senhor policial Eu acho melhor Você prosseguir Sem ele Bem Quanto a você Acho que vai me acompanhar Mocinho Posso? Eu posso ir também? Não Eu não acho necessário Jovenzinho Seus documentos Estão em ordem Mas eu não quero Ir sozinho Faltam cinco milhas Até o mercado Eu não vou conseguir chegar Antes da noite Tenho o favor de ir ao mercado Para começar Eu nem queria ir Aquela multidão Aquele empurra empurra Eu só queria ser um velho fazendeiro E ter o meu jardim Para plantar as minhas Batatas Batatas O que é isso? A autorização do Alexandre Eu tenho que entregar isto para eles Alexandre Espere senhor policial Eu encontrei Encontrei a licença Alexandre Alexandre E agora E agora E agora Eu não consigo achar O caminho de casa Minha nossa E agora O que eu vou fazer? Eu não posso ir muito longe Esta noite Eu tenho medo Mas tenho que encontrar Algum lugar Para passar a noite E me abrigar da chuva Estou todo molhado Com licença Com licença Por favor Me desculpe Toda esta confusão Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que partir Antes do dia clarear Eu sinto que este Não é um lugar seguro Para mim Eu já posso sentir Minhas pernas de novo Agora vou Vou descansar Agora seis serão o suficiente Vamos Eu preciso de seis De vocês Para levar ao mercado Nesta manhã Começado O mercado É o que fez? Já tem mais alguém aqui Este ainda vai para mim Além do mais Esvazia os bolsos Eu sou um pobre porquinho Eu não tenho nada Você vai ficar para o jantar? É Sim Obrigado É muito gentil E não faça mais barulho Ao Blem 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 Parecia que alguma coisa No mundo distante Daquela cozinha Estava numa panela Aguardando uma surpresa interessante O Sr. Piperson Colocou três pratos na mesa Um para ele Outro para Blem Blem E um terceiro Desça daí Fique quieto E pode relaxar na cadeira Agora vamos ver Mais tão pouco tarde Para defumar o bacon Oh, bem Você pode dormir No capacho Se quiser Ah, eu voltarei Para dar boa noite Você vai se sentir muito bem Vem aqui Oh, é o meu vizinho Chegando Para me dar uma carona Até o mercado Agora Onde estão minhas coisas? Ah, senhor Senhor Tranque a porta Depois que eu sair Ah, não mexa em nada Entendeu? Ou quando eu voltar Eu esfolo você Oh, que idiota que eu sou Eu poderia ter pedido Uma carona também E chegaria a tempo Ao mercado Acho que eu vou comer um pouquinho Tom, Tom Tom, the piper's son Stole a pick And away he ran And all the tune That he could play Was over the hills And far away Over the hills And a great way off The wind will blow My top knot off Agora só há uma possibilidade Mas se eu Talvez se eu Muito interessante Toda aquela confusão Havia deixado Blaine Blaine Muito cansado Então ele começou a dormir Oh, muito bem O que podemos fazer por você? Ah, então é o Sr. Blaine Blaine Ah, eu devo admitir Que estou com um pouco de fome Oh, um pouco de fome Então são dois Você me parece bem gordinha Bem, então Acho melhor Preparar alguma coisa Para comermos no jantar Não é, Sr. Blaine Blaine? Eu acho melhor Ir para a cama Eu não quero confusão O barulho por aqui Antes do meio-dia Entendeu? Eu não quero confusão É, Sr. Blaine Blaine Você quer mais comida? É claro. Como conseguiu escapar? Ele esqueceu de trancar o armário. Como veio parar aqui? Eu fui roubada. Roubada? Você, presunto e bacon. E por que não fugiu? Eu ia. Depois do jantar. Não sabe andar no escuro? Você sabe o caminho de sua casa? Eu sei sim. Nós podemos ver essa pequena Casa Franca das Montanhas. Depois do rio. Onde está indo, Sr. Blenblen? Ao mercado. E eu tenho duas autorizações. Posso levá-la até a ponte, se não fizer objeção. Ai, quanta gentileza. Como vou poder lhe agradecer? Eu estou tão feliz. Nossa, você é encantadora. Como vamos chegar lá? Bem, primeiro nós precisamos... Eu nunca vi o mercado. O que nós vamos fazer lá? O que tem lá? Será que eu vou gostar? Para que precisamos de papéis? Ele não está escrito o meu nome. Isso nós podemos ver. O barulho do mercado é muito grande. Tem muita gente gritando ao mesmo tempo. E ninguém vai prestar atenção em você. O que eu poderia fazer é... Bem... Sim, sim. O que mais deseja fazer? Bem, se você quer mesmo saber tudo, o que eu mais queria é um pequeno jardim. Oh, flores. Eu adoro flores. Batatas. Hortelã. Já comeu hortelã? Ainda não. Eu gostaria que você sentisse o cheiro gostoso do luar. Cante alguma coisa semelhante. Eu? Ah, eu estou com dor de dente. Então, eu vou cantar. Você não repare se eu trocar roupa com louça é que eu costumo esquecer as palavras. Uma velha senhora porca morava com os três filhinhos que eram e o menor porquinho disse viva, viva. Viva. Eu tenho que acordar antes de clarear. Esta será a nossa chance. Vamos andando, Piggy Feliz. É hora de irmos embora. Mas ainda está escuro. Não está um alto. Como vamos achar o caminho? Podemos ir. O galo já cantou. Talvez acorde o senhor Piperson. Eu realmente não sei. Isto é tão escuro. Venha, Piggy Feliz. Já dá para enxergar o caminho por onde estamos indo. Vamos. Eu não chamaria isto de jardim. Cuidado onde pisa. Por que quer ir ao mercado, Blen Blen? Eu não quero ir. Eu quero plantar batatas. Você quer o telão? Não, obrigado. Agora não. O seu dente não está machucado? Bem. Mas quem é que sabe para onde vamos? Piggy Feliz, para trás do muro. Tem um homem no arado. Vamos. Não está muito distante, Piggy Feliz. Estaremos salvos assim que cruzarmos o limite da cidade. Oh, homina nossa. Nós estamos perto da ponte da liberdade. Tire aquela lenda da sua boca, Piggy Feliz. Talvez tenhamos que correr. Não diga nada. Olá. Onde estão indo os dois porquinhos? Estão indo ao mercado? Já sabem quando vão chegar lá? Só amanhã. Me mostrem as licenças. Não estou bem certo. Esta aqui é uma jovem porquinha. Agora, onde está? Assim. Aqui está. Escondido, roubado, perdido. Dez shillings pela recompensa. Vou ter que falar com o juiz sobre isso. E vocês esperem aqui. Eu volto logo. Ainda não. Imagino o que ele faria quando voltasse. Agora, Piggy Feliz. Agora! Ei, vocês dois, voltem aqui! Corra, Piggy Feliz. Para a ponte, para a liberdade, para a segurança. Tem certeza que vai ter no jardim plantar batatas? E flores e batatas! Já estou vendo, já estou vendo! Um jardim repleto de flores e batatas! Tom, the boy but son, stole a pig and away he ran. All the children he could play was over the hills and far away. La, 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 la Obrigado. Daisy! Muito bem, Daisy. Sim, senhora. Música 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 Ele disse que o fogo será de tafeta amarelo Minha nossa, tafeta amarelo É tudo que eu deveria ter escolhido Mas ele já começou a cortar Magistrão, magistrão Magistrão, magistrão As minhas pobres costas Mas já está cortado Agora deixe-me ver O que é isso? Um, dois, três, doze Pedaços para o paletó E quatro para o colete Quanto pedaços? Sim, puta minha Só mais um acerto e pronto Lenses e vidas para enfeitar Mas este aqui ficará tudo pronto Agora vamos ver Estou tão cansado E logo amanhecerá Então aqui estão as abas As luvas verdes e os botões Deixe-me ver Sim, tudo estará pronto pela manhã Tudo pronto e perfeito Exceto por um item Onde eu vou encontrar Um simples pedaço de seda cor de cereja Onde vou encontrar Ai, que frio Que frio Que frio Oh, meu Deus O alfaiate morava bem perto de ali Num quarto muito modesto Onde só havia uma cozinha Em que ele colocava todos os seus pertences Os ratos eram acomodados E não tinham coragem para enfrentar o frio Por uma passagem secreta Através das escadas Eles corriam de uma casa a outra O tempo todo Sem precisar Para isso saírem à rua E aí A CIDADE NO BRASIL Oh, sim, que envelhe o amigo. Nós estamos fazendo fortuna. Mas eu estou um tanto enrascado. Agora, pegue estes quatro centavos. Eles são o nosso último dinheiro. Sim, Kim, vá até a loja da esquina e compre uma parte em pão, outra parte em leite e outra parte em linguiça. Sim, Kim, com a outra parte me traga um pedaço de seda e colorida cereja. Mas não vá perder este último centavo, sim, Kim. Ou estarei acabado como um jornal usado e, sendo assim, não servirei para mais nada. Eu vou ficar rico como inventor de moda. O prefeito de Gloucester se casará na manhã do dia de Natal. E ele encomendou um paletó e um colete enfeitado com um tafetá amarelo. Com muito tafetá. E eu não tenho mais nenhum pedacinho, nem para forrar os botões do colete de um rato. O que poderá ser isso? Esse é muito interessante, muito. Minha nossa! Isso é mesmo extraordinário. Eu posso apostar que isso tem a ver com o cinquinho aqui, Marantrinho. Oh, é muito interessante. Oh, eu estou muito cansado para recomeçar. Eu gostaria que... Oh, o inteligente de minha parte, dá os meus últimos centavos ao cinquinho. Eu não sei. O colete está cortado, mas falta um pedacinho de cetim e ceda cereja para forrar os vinte botões. Eu vou terminar na noite de sábado. E hoje é terça à noite. Eu achei certo libertar aqueles ratos. Foram pegos pelo cinquinho. Eu, meu Deus, estou exausto. E não há mais tecido. Oh, meu Deus. Eu, meu Deus, estou exausto. O que foi? Sinking! Sinking! Onde está o meu tecido? Onde está o tecido? Sinking! 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 Eu não me sinto muito bem. Não me sinto muito bem. Onde está o meu tecido, Sinking? Estou doente. Estou... Estou com febre. Estou tão prático. Minhas mãos estão tão trêmulas. O que vou fazer agora? Estou com febre. Só umas costuras a mais seria o suficiente. Preciso forrar os 20 botões. Forrar 20 botões? Com a sede da Cereja. Para terminar a noite. Para terminar a noite? No sábado. No sábado? No sábado. No sábado? No sábado. E essa agora? Terça, sim. É terça. E hoje é terça-noite? Acabou o tecido. E agora o que ele vai fazer? Acabou o tecido. Como fazer um paletó tornar-se a Cereja? Vamos. Isso mesmo. Ei, esperem por mim. E o colete? Portado com lentejonas e pedrarias. O paletó de cetim Cereja para o sábado, você disse. Corte enviesado. Sim. E costure enquanto a feita amarela. Para o casamento do prefeito. Vai estar terminado no sábado e hoje é terça-feira à noite. Forre com tome e chamele para estar pronto no dia de Natal. Shhh. Oh, e a nossa? Ah, aqui estamos nós. Está tudo bem? Na loja do alfaiate na rua Orest Gate, os tecidos eram bordados e o cetim era cortado em cima da mesa. E ninguém podia vê-los. Quando de repente a janela se abriu e a porta se fechou rápido. O que eu vou fazer com a roupa de casamento do prefeito? Acabou o tecido, acabou o tecido, acabou o tecido, acabou o tecido, acabou o tecido. O que eu vou fazer? O tecido, o tecido... o que eu vou fazer? O Alfaiate esteve doente por três dias e três noites e já era véspera de Natal. Mas ainda havia um tempo entre a véspera de Natal e a manhã do dia de Natal. Embora todos já estivessem se preparando para a festa de Natal muito felizes, era mais ou menos assim. O Alfaiate esteve doente. O Alfaiate esteve doente. Que cantoria mais desagradável. Ei, pausa, pausa. O gato e a sua flauta, todos os gatos em Gloucester. Meu Deus. Que cantoria mais desagradável. 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 É... Sabe o que eu poderia fazer com vocês? Acabou o tecido! Acabou o tecido! Acabou o tecido! Acabou o tecido! Eu estou tão fraco, mas eu... Eu tenho que terminar... Tenho que terminar... É um lindo dia para o casamento do prefeito! Lindo! Feliz Natal! E um bom dia! Sim, é um lindo dia! Feliz Natal! Um lindo dia para o casamento do prefeito e sua noiva! Pels, eu tenho que terminar... Mas eu estou sem forças... Não há mais tempo... Então como eu vou porrar os botões? Hoje é amanhã de Natal! O prefeito de Gloucester se casará à noite! E onde está o seu paletó cereja à noite? Não há mais tempo! Espere-se, hein? Deixe-me abrir a porta, não é? Espere-se, hein? Ele é o seu paletóis! É, eu não posso acreditar no que estou vendo... Minha Nossa Senhora! O milagre! Oh, estas rosas diferentes estão perfeitas Oh, os botões Oh, eu nunca vi um acabamento tão perfeito Mas eu não, mas... Oh, quem é isto, hein? Um pedacinho de papel Acabou o tecido assinado, sim Que beleza! É um palidão muito fino Com banda moda Um bordado nos punhos e na pelas A altura do prefeito Magnífico Todo porrado com seda Mas os botões serão um sucesso Os pontos dos botões eram tão minúsculos Que todos perceberam que só poderiam ter sido feitos por ratos On Christmas night, oh, Christmas Sing to hear the news the angels bring On Christmas night, oh, Christmas Sing to hear the news the angels bring News of great joy, news of great love News of our merciful King's birth Then why should men on a be so sad Since our Redeemer made us glad Then why should men on a be so sad Since our Redeemer made us glad When from our city set us free For those who gain a liberty For those of darkness we have light Which may the angels sing this night For those of darkness we have light Which may the angels sing this night Glory to God and peace to men Now and forevermore Amen On Christmas day, oh, Christmas day On Christmas day On Christmas day On Christmas day Amen On Christmas day